Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título, sem dogma algum. Bem, meus amados irmãos, uma das maiores dificuldades da prática do Espiritismo, não da prática de sessões mediúnicas, mas falo da vivência espírita, da aplicação dos princípios doutrinários. A vida prática reside na falta de compreensão dos objetivos da doutrina. As pessoas que ingressam no Espiritismo, vindas do campo religioso, pretendem praticá-lo à maneira de uma nova seita. As que provém do campo materialista, ou simplesmente do descampado da descrença, querem acomodá-lo ao doce farniente a que estavam habituadas. Nenhuma dessas duas atitudes corresponde aos objetivos do Espiritismo. O Espírita não pode ser um religioso do tipo comum, apegado a santos de sua devoção ou aos Espíritos guias apenas, aferrado fanaticamente às tendências místicas do passado, porque o Espiritismo liberta descondicionamento emocional, chama-o à responsabilidade própria através do uso da razão. O Espírita não pode ser também um indiferente aos problemas religiosos, um crítico amargo da religiosidade alheia, um homem apegado ao mundo com unhas e dentes, porque o Espiritismo lhe ensina a respeitar as etapas evolutivas da humanidade e ao mesmo tempo liberta das atrações e ilusões da vida material. A posição do Espírita é certamente difícil, porque é a do equilíbrio entre os extremos, nem fanatismo religioso, nem apego à vida prática, nem diferença pela religião, nem diferença pela vida também. Por isso mesmo, os religiosos nos acusam de falta de religião, e os materialistas nos acusam de fanáticos. Isso deve lembrar-nos a frase de Paulo, o apóstolo, Cristo crucificado é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Conforme a primeira epístola aos Coríntios 1, 23. Os judeus não podiam compreender um Messias condenado, como os gregos da época achavam loucura um Deus submetido à justiça humana. A posição do Espírita é hoje escândalo para os religiosos e loucura para os homens de ciência do mundo, porque o Espírita não se submete a dogma algum e a sacramentos da liturgia humana, como também não se perde na competição das glórias e conquistas meramente mundanas. Consciente do processo evolutivo que o Espiritismo lhes ensina, o Espírita só admite a fé raciocinada, e por ela ele regula a sua conduta. Ok? Meus queridos irmãos, eu desejo a todos vocês um dia repleto de luz. A ti, alma querida, teve um beijo na alma, deixando aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.